Você sumiu com o celular, então o que aconteceu com o celular? Será que alguém levou embora não, Larissa? Sei lá, mamãe. Estou pra procurar? Mamãe, eu estava dentro do banheiro, alguém vai e vem, entra aqui, pega o meu celular do ouvido. Oi, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. E pessoal... O vídeo de hoje vai ser uma trollagem com a Lari. Gente, eu vou esconder o celular dela e ela está tomando um banho. Eu comecei o esvaldo, mas pensei que ela está meitrando lá. Eu vou esconder o celular dela, gente. E ela vai ficar em uma ladeira procurando o celular, vamos ver a reação dela, gente. Vai dar merda, vai dar merda, vai! Vai dar merda, vai! Depois que eu deixo ela procurar bastante, vou começar a dar dica, vou falar que foi eu que escondi, e vou começar a dar dica para ver se ela vai ser esperta para achar o celular rápido. Mas no começo eu vou deixar ela achar que alguém pegou, que alguém levou, que sumiu. Mas antes de vocês assistirem, gente, deixe seu like, seja o nosso canal. Segue a gente no Instagram também, porque é muito importante. É já candelar no Lari, porque lá a gente posta vários stories, posta várias coisas que eu quero também para vocês, brincadeiras. E, gente, eu vou esconder o celular dela e vamos ver a reação dela, quando ela veio e o celular dela sumiu, alguém pegou, alguém pegou o celular dela, levou embora. E quero mostrar para vocês, vocês estão pedindo bastante já, que mostra a coisinha de Jesus ali. digia, ela fica quietinha, gente, ela não faz nada de digia, olha aí, ó, tá vendo? Parece um olhoso, não adora, gente, não sei, não, tá? Tchau, 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 tchau. Vai, gente, não, tá? Ela vai estranhar que eu vou colocar a sua cela dela aqui, olha, gente, aí tem como ele colocar aqui, vai que a gente consegue pegar depois. Não, você é burro, cara, que loucura. Aqui é tudo burro, né, gente? Vou colocar aqui, ó. Gente, coloquei ali, ó, esses lagatas com os vagos. É mais um do Brasil Então, é isso aqui, gente Fala oi Oi, pessoal Fala oi Fala oi Agora eu vou esperar ela sair do banheiro Tchar o cabelo Pra gente começar a fazer a brincadeira de mau gosto Passou tanto tempo que o velho narrador Cansou de esperar e tiveram de chamar um novo Instalei um jogo legal Tô jogando um jogo muito top aqui Instalei um jogo legal Tô jogando ele agora O que foi? Tá nervosa? Mas eu não assumiu Hã? Eu, hein Assumiu? Eu ia falar pra você baixar esse jogo Que eu tô jogando aqui Muito legal O joguinho aqui de bolinha Jogo de bolinha É jogo de bolinha Cante o celular Pega pra me baixar ele Eu não sei Vem cá pra me baixar ele Pra tu Mamãe Tô procurando meu celular Tá, então eu vou continuar jogando aqui Tá, então lá Procurei rápido aí então Menina, vai procurar do celular Vai lá procurar do celular Que eu tô jogando aqui Enquanto isso Nossa, quase que eu perdi Por causa de tu Ah, eu vou jogar sozinho então Olha aí um remédio bom pra catarro Eita É o quê? Acho que é isso Sabe que o Rude não pegou não? O Rude O Bob Ah, o Bob O Bob tem mania de carregar as coisas Tu sabe, né? Larissa O Bob tem mania de carregar as coisas, hein Eu nunca vou fazer o outro celular O Bob tem mania de carregar as coisas Pô, você jogou no jogo legalzinho aqui Ia baixar pra você E o seu celular sumiu Larissa tem que procurar Para, menina De passar a pente no cachorro Não Larissa tem que procurar teu celular, hein Ah, tá Se o Bob não pegou Você sumiu com o celular Então o que aconteceu com o celular? Será que alguém levou embora não, Larissa? Sei lá, mamãe Tô pra procurar Sei lá, mamãe Tô pra procurar Mamãe, tá andando com ele Alguém vai e vem Entra aqui e pega meu celular do ouvido Ué, sei lá, né? Velho que alguém que já entrou aqui escondido E levou o celular, né? Ah, vai procurando aí Enquanto eu tô jogando meu joguinho aqui Vai pra lá Eu não sei se eu não sei se eu não sei Olha aí Um remédio bom pra catarro Eita Que isso, menina? Por que eu tô nervosa? Hã? Deixa eu ver Deixa eu ver o que é? Jogo Que jogo Que jogo O jogo Que eu tô jogando Que eu tô jogando Pra que você vê meu jogo, Larissa? Eu ia baixar pra você ver no teu celular Não, no meu Então me dá o celular pra me baixar Ah, no meu Pessoal acha ele rápido Porque o jogo é só um dia de grátis Ele é pago Pra te falar a verdade, né? Você já viu aí E não achou nada Ih, será que tá debaixo da cama? Não 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 vai jogar Tá brincadeira comigo Deixa eu ver Por que tá filmando? Sabe o que aconteceu? A gente já tá com o olho cheio d'água Só que como eu não quero fazer ruindades com ela Então eu preferi fazer assim, né? Eu escondi o teu celular Eu escondi o seu celular E você só vai ter ele de volta Tô falando sério, hein? Não Se você achar ele Se você não achar o teu celular Você vai ficar três dias Três dias Sem mexer no celular Que merda Não, eu vou falar Tá quente ou tá frio Então vamos lá Eu escondi Tá quente ou tá frio Se você achar Beleza Se não achar Três dias Sem mexer no celular Ok? Não Ah, dez minutos Achar o celular Se não achar Vai ficar três dias Sem celular E se achar E se achar Vai mexer no celular Tá frio Tá frio Tá frio Ih, tá frio Ué, tem que procurar, ué Tá frio Tá frio Tá frio Tá frio Tá frio Ah, eu tô falando Tá frio Tá ganhando Doir o palpite demais Tá frio Tá frio Tá frio tá frio e tá muito frio tá frio tá frio demais tá lá fora não é justamente demais eu falei que tá aqui fora e tu também quer demais gente se ela não achar o seu ar a ficar três dias mexendo no seu ar sem fazer nada ela vai ficar aqui fora Larissa eu falei tá aqui fora aqui fora tá não tá pra ir não tá vai por trás tá frio tá frio tá frio tá no congelador tá no congelador agora e tá no congelador tá ficando quente gente em cima na hora que ela achou contando uns minutinhos pois a gente ela achou que foi o que lá ali no começo que alguém roubou o celular pegou já achou que alguém pegou o celular dela bom meus amores esse foi o vídeo gente foi uma brincadeirinha assim rápido para extrair um pouco a nossa quarentena espero que vocês tenham gostado um beijo no coração de cada um e tchau e tá lá dançando a gente